É uma flor de cachorro Olha que inteligente ele com o rabo ali na tela Senta Jack, senta aí bonitinho Bom, boa noite Boa noite Meu nome é Lucas E esse aqui é o Jack Ele era um problema muito grande pra todos nós Ele brincava de morder e a mordida dele doía bastante E aí eu contratei um adestrador presencial E não adiantou nada O cara pegou meu dinheiro e sumiu E aí eu já tinha desistido, né? E aí eu, funcionando na internet Encontrei o Rafa E aí eu fiquei com um pouco de medo de entrar nesse negócio, né? Porque o adestramento presencial já deu errado Falei, mano, online não vai dar certo isso aí, né? Mas vamos lá, né? É a última tentativa, o último investimento Era a minha... É a última chance que eu tava dando pra esse negócio, né? E aí, graças a Deus Logo assim que eu me inscrevi Já tinha umas aulas disponíveis, né? E eu fui assistir E já achei muito legal que eu aprendi muita coisa, né? Tipo, como funciona a cabeça desse maluco aqui Tá uma beleza E a expectativa é só melhorar, né?